Meu irmão, minha irmã, hoje é domingo, é o segundo domingo do advento, mas é dia 8 de dezembro. E celebramos com toda a igreja a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, ela nos lembra na sua imagem a Imaculada Conceição. Ela é chamada Imaculada Conceição Aparecida. Nós celebramos hoje a festa que nos recorda que Nossa Senhora, aquela jovem de Nazaré, foi preparada desde a sua concepção. Desde o momento em que foi concebida no seio de sua mãe, Santa Ana. Ela foi preparada por Deus, sem o pecado, para ser a mãe daquele que veio tirar o pecado de toda a humanidade. O Santo do Santo, Jesus. Por isso ela é Imaculada, preparada por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, para ser a mãe de todos nós, a mãe da igreja. Então, nós queremos agradecer hoje demais a Deus, por nos ter dado, como mãe nossa também, a sua própria mãe. Aquela que lhe preparou para ser a mãe de Jesus, o Deus conosco, o Deus que salva. Vamos a ela. Olhando esta imagem linda da mãe, que é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E pedindo a ela que nos abençoe. Querida mãe, eu quero pedir em primeiro lugar pelo nosso aniversariante de hoje. Não é o Paçoca. Ele está de aniversário. Ele está aqui trabalhando. Olha, que alegria. É Luiz Gustavo, né? Mas a gente chama ele assim com carinho, o Paçoca, né? E você não se ofende não, né? Tá bom, querido. Que Deus te abençoe. Que você seja muito feliz e obrigado pelo trabalho que desempenha aqui no nosso Terço e em toda a Rede Aparecida. Mãe querida, pedimos também por Adriane Lopes de Joinville, Santa Catarina. Ela pede oração para o seu filho Gustavo, que tem depressão e transtorno bipolar. Que a Senhora, Mãe Aparecida, interceda por ele e que cure ele dessa enfermidade. A Glacira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, oferece o Terço pela alma de sua filha Aparecida das Dores Pereira da Silva. Maria Nazaré Lima, de São Domingos do Prata, Minas Gerais. Ela reza pela saúde de sua mãe, Dona Terezinha Lima, que completou 86 anos no dia 14 de agosto passado. E o Luiz Fernando Levino, de Santiago, Rio Grande do Sul, pede graças para a saúde, proteção e bênçãos para todos os seus amigos e familiares. E hoje nós vamos pedir ao padre Luiz Cláudio, que é o ecônomo do santuário, que apresente a sua prece também, a sua intenção. Meu querido irmão. Olá, padre Antônio Maria, queridos telespectadores da TV Aparecida. Hoje, festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Estamos aqui bem pertinho da imagem da Senhora Aparecida. Devotos rezando o Terço. E nós queremos também nos unir em oração. Rezar por todos os devotos de Nossa Senhora. Ela que é toda pura, toda especial, escolhida por Deus. Que ela possa guiar também a nossa caminhada, nos conduzir nos caminhos de Jesus, nos iluminar sempre, interceder por nós. Rezamos também por tantas comunidades dedicadas à Nossa Senhora da Conceição, espalhadas Brasil afora. São mais de 550 paróquias dedicadas à Nossa Senhora da Conceição ou à Imaculada Conceição. Portanto, aqui, da Casa da Mãe Aparecida, receba o nosso abraço, a nossa alegria de celebrar essa festa. E continuemos juntos, unidos, em oração. Obrigado, padre Luiz Cláudio, pela sua participação. Que Deus o abençoe na sua missão. E vamos rezar, sim, nessa intenção também que a mãe ouviu, né mãe querida? E por isso, com toda a nossa fé, pedindo mais fé, vamos continuar o nosso Terço de Aparecida. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu irmão e minha irmã, com o Terço na mão, com Jesus e Maria no coração, sigamos no caminho da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Mãe, te oferecemos com muito carinho, nesse dia de sua festa Imaculada Conceição, te oferecemos o nosso Terço. Vamos fazer tudo para rezá-lo com mais devoção ainda. Meu irmão e minha irmã, renovemos a nossa fé, então vamos rezar o creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponto de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em louvor a Deus, Pai, de quem Maria é filha admirável. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em louvor a Deus, Filho, de quem Maria é mãe admirável. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em louvor a Deus, Espírito Santo, de quem Maria é esposa admirável. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nesse primeiro mistério, se dá a ressurreição. A morte, enfim, foi vencida, por quem trouxe a salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Agora nós contemplamos a ascensão de Jesus Foi preparada no céu Nossa morada de luz Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Com Maria a igreja, unida reza o Senhor, desce do céu como fogo, o Espírito Santo de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, levrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem e nesse quarto mistério vamos meditar então Maria levada ao céu em gloriosa assunção Pai Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu ó pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém ó meu Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisar Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém Ó meu Jesus, perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem e agora meu irmão e minha irmã que acabamos de rezar o nosso terço vamos mais uma vez agradecer a Nossa Senhora pela presença dela na nossa vida durante a oração do terço vamos saudá-la com mais amor ainda rezando a ela a Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria rogai por nós, Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo E agora meu irmão e minha irmã vamos pedir a bênção da água depois de termos rezado com tanta alegria o terço não é? Senhor Deus Todo-Poderoso fonte e origem de toda a vida abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor, dá-nos a graça de prepararmos-nos sempre melhor para o Natal Amém meu irmão e minha irmã vamos agora receber a bênção de Deus ela vem sempre a nós pelas mãos da nossa querida Mãe Aparecida vamos pedir a essa Mãe que interceda então estamos aqui tão pertinho dela da imagem dela que nos fala dela que nos traz ela tão perto de nós então eu desejo de coração que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós e que a bênção venha por intercessão da Mãe Querida Senhora Aparecida e permaneça com todos vocês a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém meu irmão e minha irmã que Nossa Senhora te acompanhe em todos os caminhos da vida e até amanhã Amém no terço de Aparecida